A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz bendita do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Identificando sete problemas da língua indisciplinada. No livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, as escrituras especificam sete coisas pecaminosas. Das sete, três estão relacionadas com a língua. Primeira, língua mentirosa. Segunda, testemunha falsa. Terceira, o que semeia contenda entre irmãos. No áudio anterior, eu parei no problema número 3. Quero reiniciar começando com o número 4. Mentira. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, está escrito Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Devemos sempre falar a verdade. Jesus Cristo afirmou no evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira. Portanto, fale a verdade, mesmo que lhe custe um preço. O quinto problema, a bajulação. Bajulação. Lembra dos salmos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Salva-nos, Senhor. Por que faltam os homens bãos? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. O que é falar com falsidade? É perto falar uma coisa e longe falar outra. Deus me livre disso. Deus me livre disso. O que você é na presença, você deve ser na ausência. Na presença, elogios, consideração, tudo feito hipocritamente. E pelas costas, palavras maledicentes, acusação, como isso é detestado por Deus. Permitam-me uma referência pessoal, uma experiência que eu tive. Tínhamos em nosso convívio, uma pessoa hipócrita. E essa pessoa vivia quase que frequentemente me elogiando. No entanto, pelas costas, ela falava totalmente o contrário do que dizia na minha presença. Eu não sou uma pessoa fanática em sonhos, mas também não sou radical. Eu sou centralizado. Deus fala, sim, através de sonhos. Onde embora é uma maneira secundária de Deus falar. Deus prioritariamente fala através da palavra escrita. E qualquer sonho que você venha a ter, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas aquele sonho foi espiritual, sim. Eu sonhei que ele se aproximava de mim e me abraçava, me abraçava, estendia um braço e me abraçava. E o outro, ele trazia na mão um punhal e me apunhalou pelas costas. Um braço, ele me abraçou, um braço, ele me abraçou, o outro, ele trazia um punhal. E pelas costas, ele cravou o punhal. O que aquele sonho simbólico estava me mostrando, Deus me mostrando, é o que ele fazia ao meu respeito. Portanto, bajulação, lábios lisonjeiros, perto até aquele excesso de elogios. E por trás, maledicência. Por trás, punhaladas. Deus me guarde disso. Eu sei que há muita gente sincera e que fala ao meu respeito, a consideração que tem em minha presença, tem em minha ausência. Deus abençoe todos vocês. Agora vamos para o sexto. O sexto problema. Palavras precipitadas. Palavras precipitadas. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 20, diz Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Esta é uma afirmação muito penetrante. Não diga tudo o que sente, na hora que sente. Não diga tudo o que você pensa. Se você fizer assim, acabará entrando em problemas sérios. Aprenda a se dominar. No livro dos salmos, capítulo 106, temos um trágico. Vejam bem, livro dos salmos, capítulo 106. Um quadro bem trágico de Moisés que perdeu o privilégio de guiar o povo de Deus para a terra prometida por causa de uma frase impetuosa que ele pronunciou. Livro dos salmos, capítulo 106, versículos 32 e 33. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Muito cuidado com palavras precipitadas. Eu creio que Tiago, é Tiago mesmo, ele é que disse no seu capítulo 1, no versículo 19. Sim, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, Tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes nós fazemos o contrário. Nós estamos prontos para falar e não queremos ouvir. Essa é uma verdade. Muita gente é impetuosa. É até necessário que elas tomem um chá de educação. É. Falo, 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 quando a outra vai falar, atropelo uma outra, corto uma outra, a outra diz, ô, o que é isso? Eu fiquei quieto, eu deixei você falar o que você quis. Agora que eu vou falar, você me corta, você me atropela? Que impetuosidade é essa? Sétimo problema. Palavras negativas. Palavras negativas. Este é um dos pecados mais sutis praticados regularmente por pessoas religiosas. normalmente não é considerado pecado. Não tenho fé, não creio que conseguirei o dinheiro a tempo. Tenho certeza que será preciso fazer uma operação. não vai dar certo. Eu vou sair para procurar emprego, mas vou sair por sair mesmo, mas não vou conseguir. Pare com isso. Muitas vezes cavamos nossas próprias sepulturas com nossas bocas. Há muitas pessoas mortas hoje que não deveriam ter morrido. Morreram por causa daquilo que falaram. Um bom exemplo está em Números capítulo 13. Há uma diferença enorme entre os dez espias que disseram que eles não conseguiriam, que eles não possuíram a terra, tendo em vista que os seus habitantes eram homens de porte, avantajado fisicamente falando. E aqueles que disseram que não conseguiriam, não conseguiram mesmo. Todavia, Caleb, em parceria com Josué, fez calar o povo e dissubamos animosamente e possuamos lá, porque é promessa de Deus. Pare com palavras negativas. Não vou conseguir. Não vai dar certo. Só um caso perdido. Não, diga, vou conseguir. Eu quero. Eu creio. Eu posso. Tome as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer essa luta. Eu posso pagar essa dívida. Eu posso sair dessa crise no meu casamento. Eu posso conseguir um emprego. Vai dar certo. Eu posso sarar. Por quê? Porque é em Deus. É naquele que me fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão agora. E diga comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E segue em frente. Sai hoje confiante. Uma porta poderá se abrir para você, desempregado. Essa luta você vai vencer. Você vai sair disso. José não ficou o tempo todo na prisão. Jó não ficou o tempo todo naquela mísera situação. Daniel não ficou o tempo todo na cova dos leões. Sadraque, Misaque e Abednego não ficaram o tempo todo na fornalha. O apocalíptico João não ficou o tempo todo na ilha de Pátios. Jesus Cristo não ficou o tempo todo na sepultura. Você vai sair. Você vai vencer. Você pode em Deus. Pela fé. É somente pela fé. Tome Hebreus capítulo 11. Ali constitui-se a epopeia da fé. O autor aos Hebreus. Por repetidas vezes ele fala pela fé. Pela fé Abel. Pela fé Noé. Pela fé Enoque. Pela fé Abraão. Pela fé Moisés. Somente pela fé. Pela fé você Sara. Pela fé você vence essa luta. Em nome de Jesus Cristo. Quando a montanha é muito alta para ser escalada. A ferra move montanha. Deus usa uma coisa pequena para fazer uma coisa grande. Mateus capítulo 17. Jesus Cristo disse no versículo 20. Se tiveres fé como o grão de mostarda. Que é pequeno. Direz a este monte. Mova-te. Mova-te monte. A terra move montanha. Amém. 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 Obrigado.